Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, para começar, eu quero falar da terceira tarefa do evento do Naruto, a tarefa do Sasuke, que foi liberada hoje, que é para você pescar peixes. A cada peixe pescado você consegue um ponto. Então, se você pescar só um peixe, você consegue o emoticon do Sasuke. E, se você pescar 60 peixes, atingindo o marco de pontos do dia, você consegue essa Delta Kurama e a tela de carregamento, caso você não conseguiu o marco de pontos do dia ontem e anteontem, tá? E, galera, esse desafio aqui, com certeza, é o mais fácil até o momento que foi lançado. Então, se você não pegou ainda essa Delta Kurama, não conseguiu atingir o marco de pontos aí nos últimos dois dias, aproveite, né, hoje pesca e 60 peixes que você já consegue a essa Delta gratuita. E uma curiosidade a respeito dessa missão é que muita gente, na verdade, estava liberando o emoticon do Kakashi ao invés do emoticon do Sasuke, como dá para ver. Acho que foi um erro, né, por parte da Epic Games, que acabou liberando o emoticon errado para certos jogadores, mas, enfim, né, apenas aí uma curiosidade. E olhem só, manos, uma parada importante também é sobre pacotes que entraram em desconto na loja, possivelmente, né, por conta da Black Friday, que já é na próxima sexta-feira, dia 26, né, que é a última sexta-feira do mês de novembro. Olhem só, o pacote Mestres do Magma agora está custando R$ 22,50, né, antes era R$ 45,00, ou seja, 50% de desconto, né, metade do preço, está valendo muito a pena, né, bastante desconto. A galera que comprou esse pacote, né, tipo, semana passada deve estar bem revoltada. E outro pacote, né, que entrou em desconto é o pacote Lars, que agora, né, está custando R$ 37,50, está com 25% de desconto, beleza? Então, tá aí, manos, uma parada bem interessante, né, que é a Epic Games colocando desconto na loja. Isso já aconteceu, né, nos últimos anos aí, quando chega perto da Black Friday, então fique ligado porque a Black Friday é oficialmente na próxima sexta, então acredito, né, que durante os próximos dias vão aparecer itens com desconto. Aí você me pergunta, ah, então tu quer dizer, né, que a skin do Naruto ali do Sasuke, né, que estão na loja na próxima semana vão estar com desconto? Possivelmente não, tá, porque geralmente a Epic Games coloca desconto só em pacotes que custam dinheiro real e não skins aí pro V-Bucks, né, então acho que não, não, isso não vai acontecer, acho que somente, né, pacotes que custam dinheiro real vão aparecer com desconto nos próximos dias. Mesmo assim, né, pode ser que algum pacote que você gosta muito, né, pode voltar na loja aí até a próxima semana e volte, né, com aquele desconto bem legal aí, né, por conta da Black Friday, então, né, fique esperto aí na loja nos próximos dias, tenho certeza que mais pacotes vão chegar aí com desconto. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito, então, né, de um item gratuito que tá sendo liberado hoje aí por conta do FNCS Grand Royale, tá? Se você, né, logar aí na sua conta da Twitch, assistir 15 minutos, né, de uma live oficial do FNCS Grand Royale, você consegue hoje essa tela de carregamento. Lembrando que nos próximos dias vão ter recompensas diferentes, tá, vai ter um emoticon e um spray, se eu não tô enganado, e a recompensa de hoje é essa tela de carregamento, né, caso você curtir, então, né, tá aí um item gratuito que vai ser liberado hoje, né, a live já começou, na verdade, não sei se nesse horário ela já terminou, talvez sim, mas, enfim, né, fique ligado porque amanhã e também domingo vão ter, né, mais lives aí do FNCS Grand Royale, é só você assistir lá no canal oficial do Fortnite na Twitch, né, 15 minutos que você consegue as recompensas. E, rapaziada, hoje foi anunciado pela Epic uma nova parceria, né, com uma marca aí chamada Montclair, eu não sei se é assim que se fala, porque eu realmente não conheço, né, não tô por dentro aí de marcas de luxo, tá ligado? Mas, enfim, vamos nos incomodar pra ver, essas, né, são as skins aí dessa parceria que vão ser lançadas na loja amanhã à noite, tá, amanhã dia 20 já foi anunciado que elas vão aparecer, então, se você gostou das skins, já prepare os e-bucks, e esses aí, né, são os outros itens, tem ali a mochila, picareta e também asa delta. E se você quer saber, né, quantos e-bucks cada item vai custar, foi encontrado nos arquivos, né, que as skins ali, no caso, são da raridade de época, né, ou seja, acredito que cada skin vai custar, né, 1.500 e-bucks, e possivelmente vai ter, né, aquele desconto, né, na compra do pacote aí com todos os itens do conjunto. E, manos, aproveitando aqui o assunto de itens, uma certa polêmica, né, que eu tô vendo o pessoal comentar bastante desde a última atualização, é sobre a mudança no vestiário. Acredito que todo mundo percebeu, né, que na última atualização mudou o design do vestiário, ficou bem diferente até, e, tipo assim, manos, muita gente não gostou, né, por isso que eu falei que é uma certa polêmica, porque tem muita gente reclamando que não tá achando os itens favoritos, os itens recentes, né, pra tirar aquele maldito ponto de exclamação que fica aparecendo. E, manos, a minha opinião sobre essa mudança é que é questão de costume, né, sempre quando muda alguma coisa de design, organização, tipo, no menu do jogo, o pessoal, né, de primeira mão sempre vai reclamar, tá ligado? Eu também, né, quando eu olhei, eu achei um pouco confuso agora, já tô me adaptando um pouco melhor, só que uma coisa que eu, de fato, não gostei é a questão dos itens recentes, né, quando mostra aquele maldito ponto de exclamação, era muito mais fácil você clicar lá na abinha dos itens recentes e tirar agora, né, tem aquele filtro ali que fica um pouquinho mais complicado de achar, de se organizar, eu acho que o de resto até que ficou legal, tá ligado? Ficou bem mais clean até do que antes, mas, enfim, né, pelo que eu notei, boa parte da comunidade não gostou da mudança, talvez, né, conforme o tempo passar e a galera vai se acostumar e não vai reclamar tanto, é só questão, né, de adaptação mesmo, mas, enfim, né, comenta aí a sua opinião se você preferiu o vestiário antigo, se você gostou mais desse aqui, né, que tem o filtro ali, fica um pouco mais clean, né, porque mostra menos coisas aí na tela, basicamente, enfim, né, fica à vontade pra comentar aí a sua opinião, eu acho bem difícil que a Epic Games vai voltar, né, como era antigamente, eu acho muito difícil mesmo isso acontecer, então eu acho melhor, né, galera, ao invés de reclamar, ter que se adaptar mesmo, né, nessa questão, pode ser que eles façam algumas mudanças, se o pessoal, né, insistir em reclamar em certas paradas do vestiário, né, mas, enfim, eu acredito, né, que não vai voltar como era antigamente, então comente aí a sua opinião a respeito do assunto. E hoje, manos, foi 100% financiado segundo o robô bruto no mapa, aquele do parque agradável, né, tinha sido financiado já, e hoje apareceu, então, o robô bruto ali da fazenda, então agora na sua partida, você pode encontrar, né, dois robôs aí no mapa, que, tipo assim, ainda é uma quantidade pequena, né, tipo, a galera consegue destruir bem fácil até dois robôs, mas então tá aí, né, os dois robôs agora já estão disponíveis no mapa, vamos ver se a quantidade vai aumentar, né, quem sabe mais estações de financiamento vão aparecer no mapa aí do robô bruto, né, realmente não duvido de mais nada que mais robôs podem aparecer ao longo dos próximos dias, mas no momento tem somente dois aí que você pode encontrar na partida. E, manos, alguns dias atrás, eu fiz uma votação lá no meu Instagram, né, pra saber o que a galera achou da parceria com o Naruto, e eu coloquei, né, duas opções, a opção que gostou muito, né, a opção insana, ou a opção de esperava mais dessa parceria. E olhem só o resultado, 72% votou que gostou muito, né, achou insana a parceria, e apenas 28% votou, né, que esperava um pouco mais. E, galera, realmente isso dá pra notar, né, que a galera gostou muito aí da parceria com o Naruto. Esse pessoal, né, que comentou que esperava mais, tipo, talvez, né, seja o pessoal que realmente não gosta do Naruto, porque eu não coloquei, tipo, opção, né, gostou ou não gostou, né, simples assim. Eu coloquei, né, tipo, que gostou muito e esperava mais. E, claro, né, quem gostou do Naruto, eu vi muita gente que nem gosta do Naruto, mas gostou das skins, tá ligado? Porque, realmente, né, ficaram bem legais. Eu gostei muito também, né, foi uma parceria bem da hora, que pra mim me surpreendeu, tá ligado? Se fosse pra eu votar, votaria no insano, com certeza, porque me surpreendeu bastante, né, porque games lançando aí 4 personagens do Naruto de uma vez aí no jogo. Realmente, né, uma parceria aí que a comunidade gostou e aprovou demais. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você aproveitar, então, o desafio do Sasuke, que é o desafio mais fácil até o momento, né, é só você pescar 60 peixes hoje, que você consegue, então, as Adelta, né, Kurama, caso você não tenha conseguido ontem e anteontem. E, claro, né, pra você ficar ligado, então, né, que hoje já começam, então, as recompensas da FNCS Grand Royale. Lembrando que a recompensa de hoje é uma tela de carregamento. Vai ter uma recompensa amanhã também e uma no domingo, beleza? Totalizando 3 recompensas se você ainda assistir pelo menos 15 minutos aí por dia. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite, né, também pra comentar a opinião sobre a atualização do vestiário, se gostou ou não gostou, enfim, quero saber a essa opinião de vocês. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!